Eu quero compartilhar com você o método The Work da Byron Katie, para que você entenda um pouquinho mais como isso funciona e fazer você mesmo na sua casa. Então aqui vamos lá ao método The Work. O The Work significa o trabalho, porque autoconhecimento exige um pouquinho de trabalho, um pouco de tempo e dedicação. O The Work começa com quatro perguntas. Quais são essas perguntas? A primeira pergunta é... Isso é verdade? A segunda pergunta é... Você tem a absoluta certeza de que isso é verdade? A terceira pergunta é... Como você se sente quando acredita nisso? A quarta pergunta... Como você se sentiria se não acreditasse nisso? Essas quatro perguntas... São uma maneira de você ver se aquele pensamento que surgiu no seu campo de pensamentos vale ou não a pena. Então, outro dia, quando eu falei sobre a Byron Katie, eu falei que ia explicar esse método. Mas eu vou fazer uma pequena revisãozinha para você entender de onde vem os pensamentos. Então, nessa revisão, eu quero te explicar o seguinte. A gente tem um grande campo de pensamentos que parece assim um ovo que fica em volta da gente. Com seus braços abertos em todas as direções. Esse campo é o seu campo mental. O campo mental é como uma camada de energia à sua volta, onde os pensamentos são criados. O campo mental é como um órgão. Assim como o seu coração bate, assim como os seus olhos vêm, seu cabelo cresce, seu sistema digestivo funciona. Da mesma forma, esse grande órgão invisível aos nossos olhos, criam pensamentos na forma de impulsos elétricos com energia. Então, a gente tem um órgão que ajuda esse grande mecanismo a funcionar, um órgão físico, que é o cérebro e o seu sistema nervoso. Mas, esse campo de pensamentos cria pensamentos de uma maneira mais sutil, mais energética, na forma de cores, na forma de imagens, na forma de sensações que conseguem chegar até o seu corpo físico. Os pensamentos criados aqui fazem três coisas. Um, julga. Dois, interpreta. Três, compara. Então, os seus pensamentos vão estar, vamos começar por aqui pelo item dois, vão estar interpretando a realidade de acordo as coisas que você conhece e ao que você já viveu na tua vida. Então, alguém chega pra você, você tá andando pela rua, a pessoa passa por você e essa pessoa te ignora, passa reto. De acordo ao que já aconteceu na sua vida e as suas experiências, você vai interpretar aquilo. Você pode pensar, nossa, essa pessoa tá distraída mesmo, hein? Nem me viu. E a pessoa passa e vai embora. Ou você pode pensar, mas que pessoa falsa, hein? Me viu e nem me cumprimentou. Ou você pode pensar, o que será que eu fiz? Será que eu fiz algo que essa pessoa agora não gosta mais de mim? Qual desses pensamentos é verdade? A gente não sabe. Porque a mente tá simplesmente interpretando algo que você não faz ideia do que tá acontecendo. E a sua consciência pode ou não acreditar nessa interpretação. Outra coisa que o campo de pensamentos faz é julgar. Então, a gente cria dentro de nós um sistema de certo e errado. Esse sistema de certo e errado é baseado na sua educação, na sociedade que você tá inserido, na sua família, na sua religião, uma série de coisas. E você tem ali um sistema como um livro de leis, de certo ou errado. E aí, de acordo ao seu livro das leis, alguém faz alguma coisa. Vamos supor que a pessoa driblou o imposto de renda e não declarou o que devia declarar. E aí, você sabe disso. Você pode julgar a pessoa como absolutamente errada e condenável e mentirosa. Como você pode dizer, ah, é verdade, o governo só rouba mesmo. A gente tem mais é que roubar do governo. Foi apenas um exemplo. Mas o que isso significa? Seu julgamento tá baseado no seu grande livro de leis que você tem internamente. E em relação à comparação, como é que é isso? Já reparou como a gente tá sempre comparando alguma coisa com outra? Principalmente se comparando com os outros. Ou se você tem filhos, você compara um com o outro. Ou se você teve um namorado e agora tem outro, você compara esse namorado com o antigo. Isso é justo? Eu te pergunto. É impossível comparar duas pessoas. Porque a gente não sabe a biografia daquela pessoa para comparar com a biografia da outra pessoa. O que essa pessoa passou, o que a outra pessoa passou. A educação que um tem, que o outro teve. É impossível. Mas a nossa mente faz isso. Principalmente com relação a nós mesmos. E a gente tá sempre se comparando. Se tá mais elegante que a outra mulher, vamos pegar assim. Se tá mais bonita, se o cabelo tá mais arrumado ou menos. Se você tem mais conhecimento ou menos. Se você sabe falar melhor ou não. E assim por diante. É infinito isso. O que eu quero dizer é que esse campo de pensamentos aqui está criando uma infinidade de pensamentos o tempo todo. E a gente tem aqui dentro a consciência que habita esse lugar. E eu vou simbolizar a consciência por um olho. Isso aqui é um olho, tá? Isso aqui é um olho. Olhando todos os pensamentos que estão sendo criados. E esse olho não consegue olhar todos os pensamentos de uma vez só. Porque ele é uma coisa bem pontual. Então, ou eu tô olhando pra cá, ou eu tô olhando pra lá. E o campo tá criando pensamentos o tempo todo. Calha que de vez em quando seu olho pega um pensamento. Vou pegar um aqui. Ah, aquela minha amiga, aquela pessoa, não gosta de mim. Aquela pessoa me trata mal. Esse é um pensamento até comum. Hum, aquela pessoa me trata mal. E calhou que meu olho pegou aquele pensamento e se agarrou com ele. E acredita nele. Então, tudo que aquela pessoa fizer vai passar pelo pensamento aquela pessoa me trata mal. Aquela pessoa não me respeita. Aquela pessoa quer me passar a perna. E assim por diante. Mas o que aconteceu foi que esse olho olhou e a consciência pegou o pensamento e ficou grudada nele. Pensa na quantidade de pensamentos que você tá grudada. Devem ser muitos. Porque é o jeito que a gente vive. Isso é ser ser humano. Então, o que aconteceu com a Byron Katie foi que esse olho aqui saiu do campo dos pensamentos. Isso significa um estado de expansão de consciência permanente, que é o estado de iluminação. Então, imagina o olho aqui fora. E ele percebe, ele começa a ter a noção de que os pensamentos estão acontecendo e que não depende do olho. Eles acontecem sozinhos. A questão é que quando o olho tá lá dentro, quando a consciência tá aqui confusa, aqui no meio, ela acredita que é ela que cria os pensamentos. E a gente fala isso. Ah, eu pensei tal coisa. Pensou nada. O pensamento aconteceu. E quando isso sai pra fora do campo, a percepção de que os pensamentos acontecem fica mais clara. Então, no caso da Byron Katie, ela percebeu que vinham pensamentos pra ela a respeito da mãe dela. Minha mãe não gosta de mim. Minha mãe gosta mais das minhas irmãs do que de mim. Minha mãe não me ouve. Não é? E a partir disso, ela criou o método baseado em quatro perguntas pra que você analise o pensamento que você está apegado. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar a brincar com o The Work? Em primeiro lugar, eu te convido a escolher uma pessoa. A gente fala assim, escolhe um pra Cristo. Escolhe uma pessoa sobre a qual você tenha um julgamento feroz. Em geral, é alguém que mora com você. É alguém próximo. É alguém da família. Então, vamos escolher. Eu vou escolher aqui uma pessoa fictícia que vai se chamar João. Então, o João é a minha pessoa fictícia sobre a qual eu tenho julgamentos a respeito dele. Em geral, ferozes, como eu falei. Então, eu vou escrever aqui faz de conta que eu estou escrevendo os meus pensamentos sobre o João. Então, eu vou escrever alguns. Um, João deveria me ouvir. Ok? Comum também. a gente pensa que alguém devia ouvir a gente. Dois. João deveria cuidar-se, cuidar da própria saúde. E eu vou colocar aqui mais um. Três. Eu preciso ou eu quero eu preciso que o João me dê atenção. Ou, às vezes, poderia até ser eu preciso que o João me ame. Quando a gente é muito dependente do amor de uma pessoa. Eu escolhi aqui três situações bastante comuns. Algo que eu acredito que o João deveria fazer pode ser algo que eu acredito que o João não deveria fazer ou, a respeito de mim, eu preciso que o João faça algo. Então, isso aqui é bastante comum. Vamos pegar a primeira frase. João deveria me ouvir. Então, vamos supor que eu convivo com o João e eu falo para o João tudo o que eu penso que eu acho que ele deveria fazer. Ô, João, você deveria procurar um emprego melhor, hein? Porque lá ninguém te valoriza. Ô, João, acho que você devia começar a escrever seus currículos e distribuir por aí para conseguir um emprego melhor. E o João está lá no emprego dele. Às vezes ele reclama, mas ele está lá no emprego dele. E eu continuo dando conselhos do que eu acho que o João deveria fazer. Mas o João não faz nada porque assim são as pessoas. E eu penso o João deveria me ouvir. E eu fico irritada porque ele não me ouve. Esse pensamento me causa estresse. O João deveria me ouvir. Mas o cara não me ouve. Estou aqui falando que ele devia abrir o jornal, olhar a sessão de empregos, que ele devia escrever um currículo, que ele devia dizer boas verdades para o chefe dele. Tudo isso. Mas o João não me ouve. Ele está lá no emprego dele. O que está me estressando? É o fato do João não fazer nada a respeito do emprego dele ou é o fato de eu acreditar que ele deveria me ouvir? Qual é minha fonte de estresse? A minha fonte de estresse é o meu próprio pensamento. Então vamos ver, vamos analisar. Então eu volto aqui nas perguntas, nas quatro perguntas e pego aquela frase João deveria me ouvir. e pergunto para mim mesma isso é verdade? O João deveria me ouvir? Hum, não sei, né? Talvez ele esteja feliz lá no emprego dele do jeito que ele está. Ele não faz nada mesmo? Mas vamos supor que a minha mente vai dizer para mim assim, é claro que é verdade. O João seria muito mais feliz se ele me ouvisse. Então é verdade. Vamos supor. Quando eu passo essa pergunta eu vou para a segunda. você tem absoluta certeza de que isso é verdade? Então eu vou me perguntar eu tenho absoluta certeza que o João deveria me ouvir? Será realmente que ele seria mais feliz se me ouvisse? Será realmente que ele deve procurar outro emprego? Ou ele está lá tendo a experiência dele? Vamos supor que eu pense que não, eu não tenho absoluta certeza. mas às vezes a minha mente vai criar o pensamento de que sim, tenho absoluta certeza que ele deve me ouvir. Então eu vou para a pergunta número 3. Como você se sente quando acredita nisso? Então como eu me sinto quando eu acredito que o João deve me ouvir e ele não ouve? eu me sinto frustrada irritada eu sinto que eu quero bater com a cabeça dele na parede eu sinto que eu quero pegar minhas balas e embora porque eu não aguento mais viver com alguém que não me ouve não é? Então todo sentimento que eu tenho a respeito dessa primeira frase que ele devia me ouvir me traz o que? Estresse tensão dificuldade de relacionamento então eu passo por isso aqui vou para quarta como você se sentiria se não acreditasse nisso? Então como seria se eu vivesse com o João e eu não acredito que ele tenha que me ouvir? Eu não penso nisso esse pensamento não existe como seria a minha vida? Ah a minha vida seria mais tranquila porque eu não estaria estressada que ele tenha que me ouvir eu não estava com vontade de bater com a cabeça dele na parede e nem de pegar as minhas malas e ir embora então depois que eu analisei tudo isso eu pergunto para mim mesma vale a pena manter esse pensamento ou será que eu posso trocar por outro a lógica me diz que é melhor não viver esse estresse então eu escolho deixar esse pensamento ir então a última parte do método the work é em inglês turn it around que significa vire esse pensamento transforme-o então o pensamento que eu tinha antes João deveria me ouvir pode se transformar em João não deveria me ouvir por que João não deveria me ouvir porque ele não ouve mesmo então eu estou aceitando a realidade de que ele não me ouve e tudo bem eu estou de bem com a realidade porque todas as vezes que eu brigo com a realidade sabe o que acontece eu perco então essa é uma possibilidade João não deveria me ouvir ele não ouve mesmo está tudo certo uma outra possibilidade que na minha opinião é ainda mais verdadeira em geral é mais verdadeira é eu deveria me ouvir hum será que isso é verdade será que você dá bons conselhos para si mesmo eu dou bons conselhos para mim mesma excelente melhor do que conselhos para qualquer pessoa que eu conheço e eu te pergunto você ouve os seus próprios conselhos em geral a gente não ouve a gente é muito bom para dar conselhos para os outros mas para nós mesmos estão lá acontecendo os conselhos mas a gente não ouve então o que é mais verdade que o João deveria me ouvir ou que eu deveria ouvir os meus próprios conselhos então nesse método eu questiono o primeiro pensamento e escolho um outro que é mais verdadeiro para uma verdade para mim para escolher acreditar nele e assim é o método vamos fazer mais um né vou fazer o segundo João deveria cuidar da própria saúde vamos voltar lá isso é verdade pode ser que seja o João também aí para a saúde dele então tá o João deveria cuidar da própria saúde pode ser que seja verdade sim você tem absoluta certeza de que isso é verdade que o João deveria cuidar da própria saúde olha para falar bem a verdade eu não tenho certeza porque do jeito que ele está vivendo a vida dele talvez seja isso que ele tenha que aprender ficando doente até conseguir forças para recuperar a saúde então não sei como eu me sinto quando eu acredito que o João deveria cuidar da própria saúde e não cuida eu me sinto não ouvida eu sinto que ele não tá nem aí para mim eu sinto que ele vai se matar e aí vai sobrar para mim o problema de cuidar da criatura doente eu vivo no estresse porque eu acredito que ele deveria cuidar da própria saúde e como eu me sentiria se eu não acreditasse nisso como eu me sentiria se eu deixasse o João livre para cuidar da própria saúde ou não como ele quisesse eu me sentiria livre dessa carga de acreditar que ele deve cuidar da própria saúde eu me sentiria mais tranquila mais feliz ah portanto será que existe um pensamento mais verdadeiro do que aquele primeiro vamos ver João deveria cuidar da própria saúde vamos substituir por eu mesma eu deveria cuidar da minha própria saúde será que isso é verdade em geral é né os conselhos que a gente dá para os outros são os conselhos que a gente quer dar para nós mesmos sempre a gente pode cuidar um pouco melhor da própria saúde portanto isso é mais verdade e da mesma maneira a gente pode fazer o outro eu preciso que João me dê atenção será que não é mais verdade que eu preciso dar mais atenção para mim mesma e assim a gente vê que tudo aquilo que a gente julga no outro que nos causa estresse em geral tem a ver com aquilo que a gente deveria ou esperaria de si mesmo em relação a si mesmo bom aqui foi um gostinho para você sobre o método The Work você pode entrar no site que é o thework.com só que está tudo em inglês então se você tiver facilidade com o idioma você pode entrar no site e se você tiver alguma dificuldade você pode seguir essas orientações básicas que eu estou dando aqui e se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal e eu te vejo na próxima quarta às 10 um abraço Tchau